A gente está de volta para falar de um dos assuntos mais comentados no mundo hoje, o registro desta vacina russa contra a Covid-19. Isso foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin para nos ajudar a entender melhor essa vacina. A Visão sempre aprofunda alguns assuntos, os principais do dia, e nós convidamos agora a médica infectologista Rosana Histman. Se você tem alguma pergunta, pode mandar pelo Twitter usando a hashtag VisãoCNN, que a gente vai fazer ao vivo e a doutora Rosana vai responder. Estamos de olho aqui no Twitter também. Doutora Rosana, mais uma vez, bem-vinda aqui ao VisãoCNN. O pessoal já está preparando perguntas e comentários aqui desde o início desta edição e ainda bem que a senhora chegou para a gente poder discutir isso com mais profundidade. E aí, a gente tem uma corrida, né? Vários países ali lado a lado e, de repente, vem a Rússia ultrapassando todo mundo. Mas muita desconfiança também da parte científica de uma vacina ser registrada em tão pouco tempo e com pesquisas que não foram publicadas nas principais revistas científicas. Qual é a sua opinião sobre a produção desta vacina e de que forma que as pessoas devem avaliar esta corrida que a gente está vendo agora em plena pandemia? Boa tarde, boa tarde para vocês. Eu te diria que não é fácil responder a sua pergunta exatamente porque a gente não tem dados para responder a sua pergunta. Até então, a gente sabia que essa vacina oficialmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, estava na fase 1, né? Ou seja, aquela fase ainda vendo a parte da segurança. E, de repente, como você mesmo falou, ela atropela as outras vacinas do ponto de vista de corrida e anuncia pelas autoridades e não pela comunidade científica russa. Esse anúncio foi feito pelo Putin. Então, é muito mais um anúncio de uma autoridade política do que uma autoridade científica. É que a vacina já está aprovada lá na Rússia. Eu, de verdade, as informações que a gente tem são muito limitadas, muito limitadas. Então, a gente sabe que é uma vacina que tem a mesma tecnologia da vacina de Oxford, ou seja, ela usa também o vetor viral. No caso da vacina russa, o que eles descreveram é que são dois adenovírus que eles estão usando e que todo mundo desconhece qualquer dado de fase 1, 2 e 3, que é a fase exatamente que nós estamos hoje com pelo menos três candidatas de vacina aqui no nosso país em fase 3, e a gente sabe que todas essas fases são fundamentais para a gente ter segurança do que nós estamos fazendo. Toda vez que eu tenho uma nova vacina, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é eu estou segura de tomar esta vacina? Mesmo que seja uma vacina que esteja em estudos na fase 3, como nós temos três aqui no nosso país, eu tomaria fácil essa vacina, porque eu sei que eu tenho dados de segurança e eu sei que eu tenho dados de resposta imune. Ou seja, se eu tomar essa vacina, eu sei o quanto de anticorpos eu vou produzir. O que a gente ainda não sabe é eficácia e por isso que eu preciso da fase 3. Então, a hora que vem um anúncio desse jeito, sem nenhuma... Pelo menos nenhum anúncio científico em relação às fases que precedem a aprovação de uma vacina, toda a comunidade científica vê com um certo receio. Eu não posso nem julgar se é boa, se não é boa, se funciona, se não funciona, porque eu absolutamente ignoro os dados sobre essa vacina. Zé, doutora, como a senhora está explicando, há essa grande desconfiança da comunidade científica justamente pela falta de publicações nos periódicos, algo que é considerado tão necessário e que é tão comum na área médica e científica. Agora, o que pode acontecer se, de fato, a Rússia estiver pulando essas três fases? Como a gente acompanha que estão sendo feitas nas outras vacinas, que já chegaram à fase clínica, fase 2 e fase 3? O que é que pode acontecer se ela tiver pulado uma dessas fases? Ela, provavelmente, eles vão querer fazer as fases condensadas já com a vacina aprovada. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a hora que você começa a vacinar um número grande populacional, daí você vai observar, e é o mínimo que eles têm obrigação de fazer, eles vão observar eventos adversos que podem ter com essa vacina, eles vão ter que observar a resposta imune, que é a fase 2, e eles vão ter que observar a eficácia dessa vacina. Lembrando que na Rússia ainda está tendo uma grande circulação da Covid-19. Então, eles vão ter condições de, passando por cima e condensando as três fases, o que eu absolutamente não sou a favor, e isso nunca foi visto na história de nenhuma vacina. Então, é bom deixar claro isso, porque tem muita gente que não necessariamente todo mundo é adepto às vacinas. Então, é bom a gente deixar claro que todas as vacinas que a gente usa hoje, seja no nosso Programa Nacional de Imunização, ou qualquer vacina, sempre passou por todas as fases antes de ser aprovada. Então, quando a gente ouve essa notícia, e a sensação que a gente tem é que eles estão condensando tudo, e já, e na vida real, é que eles vão querer mostrar se a vacina é segura, se a vacina é imunogênica, e se a vacina é eficaz. O que é absolutamente desaconselhado, por isso que toda a comunidade científica está com muita estranheza em relação a essa vacina. E aí, a pergunta do nosso telespectador César Castro vai neste caminho, né? Ele quer saber se esse teste, que a senhora citou, entre aspas, na vida real, se ele pode provocar danos colaterais muito graves em determinados grupos ou pessoas, e, enfim, isso pode ser, de fato, perigoso para a comunidade. Olha, veja bem, nós não temos hoje nenhuma vacina, nenhuma vacina que usa esta tecnologia de vetor viral, nenhuma. A única que nós temos é da Oxford, que é uma vacina, sem dúvida, promissora, mas nós ainda estamos avaliando tudo isso, certo? Então, é diferente, se eu te falar de outras vacinas, de tecnologias que eu já conheço, por exemplo, o vírus inativado. Não é tecnologia que a gente já conhece, eu posso não conhecer a vacina da Covid-19, mas eu conheço a tecnologia para a vacina da gripe, da hepatite A, e eu sei que essa vacina é, esta tecnologia é uma tecnologia segura. Em relação à Gamaleya Research Institute, que é o nome do instituto dessa vacina russa, é uma tecnologia nova. Então, é difícil a gente passar segurança para a população no sentido de que, olha, vai lá e se vacine. Eu teria um certo receio. Eu torço muito para que funcione. Eu torço muito para que, quanto mais vacinas nós tivermos, sem dúvida, é melhor para todo mundo. Você pode imaginar que uma vacina para chegar na população russa, pelos caminhos normais, talvez demorasse muito mais. Então, eles cortaram o caminho, óbvio que de uma maneira cientificamente não aprovada, não é assim que a gente faz e não é assim que a gente gosta de passar segurança para os nossos pacientes. A gente continua fazendo todas as fases. Eu estou aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Nós estamos agora na fase 3 aqui no Instituto com a vacina, da vacina chinesa, né? Que é a vacina de vírus inativado, a Coronavac. E esta tecnologia a gente conhece. Então, como eu estou te falando, o que eu não conheço é a eficácia dessa vacina e é isso que nós vamos descobrir agora na fase 3. Só que a fase 3 também funciona para confirmar ainda mais a segurança e a imunogenicidade. Então, como eu te falei, eu não sei se eu estivesse na Rússia hoje e alguém me oferecesse essa vacina, eu não sei se eu usaria essa vacina. Diferente das outras 3 que estão no nosso país, eu entraria fácil no estudo de qualquer uma das 3. Pois é, doutora. A senhora sempre diz que a ciência tem um tempo de maturação, essas etapas, esses estudos. Tudo isso exige que os testes sejam feitos e divididos, mas as pessoas muitas vezes não entendem. Que tipo de efeito, por exemplo, pode ter uma vacina que não passou pelas 3 etapas? Então, pessoas vacinadas, por exemplo, na Rússia, podem ter sintomas mais graves da Covid-19, por exemplo? Nós não sabemos, né? As reações mais comuns relacionadas a qualquer vacina são aquelas reações de sempre. Dor no corpo, dor no local da vacinação, febre, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar diarreia. Tem vários tipos de eventos adversos que nós já esperamos das vacinas. Esses eventos que você está falando são eventos adversos mais graves e esses, sem dúvida, são mais importantes. Então, a dúvida é, o vírus está circulando na Rússia, está certo? Se eu tomar a vacina e esse vírus estiver circulando, visto que eu não tenho informação de fase 1 e 2, terá que, eventualmente, essa pessoa pode ter um quadro imunologicamente mais grave? Nós não sabemos. Então, ou essa informação não foi falada para a comunidade científica, vamos supor, vai ver que eles têm essa informação e nós é que não estamos sabendo. Só que eu acho estranho, se você tem informação, por que você não compartilha com a comunidade científica? Então, como eu te falei, eu não faria essa vacina porque eu teria insegurança em relação à segurança, está certo? Nós estamos falando de uma doença nova, de uma tecnologia nova e, claro, pressa todo mundo tem, mas uma coisa é pressa com responsabilidade, outra coisa é pressa sem responsabilidade e colocando, eventualmente, uma coisa não tão segura para a população. Doutora Rosana, muito obrigado, viu, por sua participação hoje aqui com a gente. O espaço está sempre aberto para a senhora. Uma boa semana. Muito obrigado para vocês também e para todo mundo. E vamos confiar nas vacinas que estão passando por todas as fases. Essa sim a gente vai confiar. Obrigada, doutora. Até mais.